E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar a missão IT do Itaú, a missão IT da ITmania aqui do aplicativo do Banco IT. Para quem não conhece o Banco IT, é o Banco Digital do Itaú, então ele é o Banco Digital sem burocracias, mas com a confiança de ser um banco do Itaú. Então você pode ter acesso a diversos benefícios, que tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre os cartões IT, cartão de crédito, cartão da conta, como você pode ter as vantagens, benefícios do IT, como você pode fazer a sua conta. Então se você quer entrar no IT e receber toda semana dinheiro de graça, fazendo coisas básicas, assiste o vídeo aqui do canal que a gente fala como você pode fazer a conta IT e explica um pouco melhor de como funciona esse banco. E para quem não sabe o que é a ITmania, que é o que eu vou falar nesse vídeo, aqui são as missões ITs, que toda semana eles disponibilizam como forma de você ganhar dinheiro fazendo coisas básicas no aplicativo. Então pagando uma conta, transferindo um dinheiro, fazendo um Pix, cadastrando alguma coisa, que você ganha dinheiro por fazer essas coisas básicas. E toda semana aqui no canal eu explico como fazer a missão IT, qual é a missão IT da semana, para toda semana vocês estarem ganhando a recompensa e ganhando dinheiro toda semana aqui pelo Banco IT. Então vamos lá para o vídeo de hoje, mas antes de continuar eu queria falar que se você quer acessar todas as missões ITs e a cupom de desconto entre no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Antes de falar cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, tem cupom de desconto de diversas lojas da internet, como Shopping, AliExpress, Ponto Frio, Casa Bahia, e também de aplicativos de delivery, como iFood, Berits, Rappi, então se você quer acessar diversos cupons de desconto na palma da sua mão, diversas promoções, e ter acesso também à missão IT, em primeira mão no seu celular, entre no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso você não assiste o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre aí nos dois grupos para você não perder nada. Então vamos lá, primeiro eu vou falar a missão IT, qual que ela é, e depois eu vou falar o passo a passo para realizar a missão IT no aplicativo do IT, e para quem é o primeiro, e para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, eu também vou ensinar a acessar a missão IT no próprio aplicativo, os benefícios, tudo passo a passo, lá no aplicativo do IT. Então já está tudo detalhado para vocês, não vai ter erro, para todo mundo conseguir realizar da melhor forma possível. Apresento aqui no site qual a missão, depois mostro o passo a passo para realizar a missão IT da semana. Então a missão IT dessa semana é muito simples, mas se você assistir lá para o aplicativo, mostrar o passo a passo, para onde você pode acessar a missão, e como que você pode realizar essa missão, queria falar para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e darem like aqui nesse vídeo. Para quem não sabe se inscrever no canal, fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, se você for fazer compras na internet, e você quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, que todo dia a gente solta vídeo de cupom de desconto aqui no canal. Então se inscreve aí para você não perder nada, e poder aproveitar de todas as promoções. Também comentar de quais lojas querem cupom de desconto, ou tutorial de como ganhar e economizar dinheiro. Agora vamos lá para o aplicativo do IT, para mostrar para vocês o passo a passo para acessar a missão IT, e para poder realizar a missão IT dessa semana. Estou aqui no aplicativo do IT então, para mostrar para vocês onde você pode acessar o benefício da ITmania, e como você pode realizar a ITmania dessa semana. Para acessar os benefícios, é só vir aqui em acessar benefícios, e vai estar carregando a lista de benefícios que você pode utilizar por ter a conta IT. Então por você ter a conta IT, você pode ter vários benefícios, inclusive desconto em lojas. Pode ver aqui 60%, 15%. E para acessar o ITmania, você vem aqui em benefícios IT, vai ter aqui ITmania. Vai clicar aqui, e vai estar carregando qual a missão IT dessa semana. Se não tiver para isso aqui para você, não tem problema. Caso você queira ler as condições e regras, é aqui. E para poder acessar de todas as semanas, andamento da missão, regras, ver quando você vai receber, quando você recebeu a sua recompensa, você vai vir aqui em consultar missões. Vai estar abrindo todas as missões, tem aqui todas no mês de novembro. E você vai estar vindo aqui em missão atual, ver detalhes. Vai aparecer o seu objetivo, que é fazer uma recarga do celular pelo aplicativo do IT, de no mínimo 15 reais, e a recompensa, que é 5 reais. Então se você realizar essa missão aqui, você vai estar recebendo a recompensa de 5 reais. Beleza? Vamos lá então, para poder realizar a missão IT dessa semana, vamos mostrar o passo a passo, como se pode fazer uma recarga no celular, no aplicativo do IT, de no mínimo 15 reais. Então vamos descer aqui, vou mostrar para vocês o passo a passo aqui no aplicativo. Estou aqui na página inicial, e o passo a passo para poder realizar é muito simples. Você vai vir aqui, onde tem os atalhos, Pix, pagar e transferir, Open Finance, colocar dinheiro, recarga do celular, receber e cobrar, cartão da conta, gerenciar cartões, saque digital, cartão de conta IT, de crédito, empréstimos. Você vai vir aqui em recarga do celular. E aí é muito simples, vai selecionar aqui o seu celular, e vai abrir para você colocar o número. Então você coloca o seu DDD, e coloca o seu número do celular, para poder estar fazendo a recarga. Depois de você colocar o seu número do celular, você vai colocar o valor que você quer fazer a recarga, e se você quer fazer pelo saldo da sua conta ou não. Então você seleciona aí o que você quer, se for pelo saldo da conta, fica muito simples para você poder utilizar, e aí você escolhe o valor da recarga. Então você coloca o que você quer fazer a recarga de, por exemplo, 15 reais, 20 reais, 30 reais, que aí você vai estar recebendo 5 reais direto na sua conta. É importante que a recarga seja de, no mínimo, 15 reais. Tem que ser 15 reais ou mais, porque senão não vai funcionar. Então faça aí a sua recarga no seu celular, para poder aproveitar e receber 5 reais aqui no aplicativo do IT. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários, para a gente ir atrás e ajudar vocês.